Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo Ai minhas costas, nossa essa coisa de verdade que é isso hein E hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa nova série de Ark Arena E esse vídeo vai ser muito especial Porque será a batalha de duas criaturas muito, mas muito poderosas Será a batalha do Galax Godzilla contra o Guardião do Sol Vai ser uma batalha muito, mas muito épica Porque vocês sabem né, o Guardião do Sol é muito, mas muito Muito, 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 muito forte E o Galax Godzilla também Quem será que vai ganhar nessa batalha? Comenta aí, vocês são time Galax Godzilla ou time Guardião do Sol? Comentem que time vocês são E já no início do vídeo está aparecendo na tela os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado Então parabéns, você conseguiu ganhar na brincadeira do like E a brincadeira do like desse vídeo é que vocês tem que dar like antes de eu piscar hein Ó, se eu piscar, se eu piscar, perde hein Ó, tem que dar like antes de eu piscar hein Que isso hein, ó, 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 pisquei E quem deu like antes de eu piscar, comente Eu ganhei, que você, sem você, irá aparecer no próximo vídeo Tisha, você também está feliz para mais um vídeo? Não Vai se lascar viu, vai se lascar viu, vai se lascar nojenta E Rex, você está feliz para mais um vídeo? Não, eu não estou, seu chato Nossa, chato é você, seu nojento Ih, me lasquei Agora eu estou feliz Ele, ele ficou feliz porque me mordeu Nojenta hein, Casey, você é nojento viu E eu tenho uma notícia importante para vocês Não se esquece de se inscrever no canal Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva-se E ativa o sininho, Casey, ativa o sininho Nossa, derrubei a Tisha Nossa Tisha, Casey Nossa Tisha, me desculpa, você me desculpa Tisha Nossa Tisha, me desculpa eu Nunca mais eu te machuco Tu é mano? Então agora, vamos para o fone Devagarzinho, para não machucar né, Casey E hoje é, o Guardião do Sol Versus, o Galaxy Godzilla Vocês estão prontos para a batalha? Então já façam suas apostas Vocês são time Galaxy Godzilla ou time Guardião do Sol? Eu vou ser sincero para vocês Eu sou time Galaxy Godzilla E você Tisha, você é time Galaxy Godzilla ou time Guardião do Sol? Você é time Galaxy Godzilla? Não Você é time Guardião do Sol? Sim A Tisha é time Guardião do Sol E você Rex, de que time você é? Eu sou time Guardião do Sol Então vamos fazer uma aposta Se o Guardião do Sol vencer, eu te dou uma mordida Então tá bom Então se o Galaxy Godzilla vencer, eu te dou uma tixada Você é maluco, é? Fechou? Então fechou então E não se esqueça de comentar Vocês são time Galaxy Godzilla ou time Guardião do Sol? E vocês podem notar que o Galaxy Godzilla e o Guardião do Sol não estão gigantes Vocês sabem que o Guardião do Sol é muito, mas muito, mas muito grande mesmo Ele é maior que montanhas E vocês sabem também que o Galaxy Godzilla também é gigante Só que os dois não estão na sua forma total E não é eu que ativo isso É quando eles mesmos decidirem ficar na forma total deles Se o Guardião do Sol ver que tá perdendo, provavelmente ele vai ficar na forma total dele E se o Galaxy Godzilla ver que tá perdendo, com certeza ele vai ficar na forma total dele Então, quem será que vai vencer? O Galaxy Godzilla ou o Guardião do Sol? Você vai vencer, né, Galaxy Godzilla? Aí, o Galaxy Godzilla diz que vai vencer E você, Guardião do Sol, você vai perder? Tá me tirando Nossa Então, que a batalha se inicie E eu acho que essa batalha vai ser épica E se vocês querem mais vídeos de Ark Arena, não se esqueça de comentar, hein? O Guardião do Sol tá atacando! Nossa Nossa, né, Tisha? Eu acho que eu ganhei bem rápido essa aposta O Guardião do Sol é tão forte, mas tão forte, que ele venceu o Galaxy Godzilla em apenas uma mordida O Galaxy Godzilla não teve nem a chance de ficar na forma total dele Nossa O Guardião do Sol é muito forte Mas eu tenho uma ideia Eu vou fazer 10 Galax Godzillas contra o Guardião do Sol E vamos ver quem vai vencer Agora são 10 10 Galax Godzillas contra apenas 1 Guardião do Sol Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar O Guardião do Sol ou os 10 Galax Godzillas Tem tantos, mas tantos Galax Godzillas que o tempo fechou Olha como aqui tá Cheio de raios caindo É, Guardião do Sol, agora eu acho que você se lascou, hein? Porque olha o tanto de Galax Godzillas E são 10 Galax Godzillas contra 1 Guardião do Sol E aí E aí E aí Abertura Então já comentem aí Quem que vocês acham que vão ganhar Os 10 Galaxys Godzillas Ou o Guardião do Sol E o Guardião do Sol nem na sua forma máxima Está Ó, eu acho que agora Os Galaxys Godzillas vencem Comentem aí Os Galaxys Godzillas vão vencer Ou apenas um Guardião do Sol vai vencer de todos Comentem o que vocês acham Eu voto nos Galaxys Godzillas E vocês, votam no Guardião do Sol Ou no Galaxys Godzillas Você, Tisha Galaxys Godzillas ou Guardião do Sol Vai ser Galaxys Godzillas? Não Vai ser Guardião do Sol? Sim Ele continua sendo o Guardião do Sol O Rex eu nem vou perguntar Porque ele vai querer me morder Que é isso, é Rex? Se o Guardião do Sol vencer os 10 Eu vou te morder Se o Guardião do Sol vencer 10 Galaxys Godzillas Eu mesmo me mordo Porque é impossível Apenas um Guardião do Sol Vencer 10 Galaxys Godzillas Você acha mesmo que o Guardião do Sol vai ganhar? Eu duvido Mas se esses 10 Galaxys Godzillas vencerem Eu acho que eu vou fazer um vídeo de Mil Galaxys Godzillas contra um Guardião do Sol Mas vamos ver Porque eu acho que os Galaxys Godzillas vão vencer Então, que a batalha se inicie Galaxys Godzillas, vocês conseguem, hein? O Guardião do Sol está indo atacar Vai Galaxys Godzillas, ataquem ele E um já foi Nossa, olha os Galaxys Godzillas Nossa O que que está acontecendo? São muitos ataques Nossa, o que que está acontecendo? Vai Galaxys, vocês conseguem Vocês Nossa, olha os Galaxys Acontecendo, voando Olha a altura que o Do fogo Que o Guardião do Sol jogou Não, depois dessa Eu vou tirar até o fone Porque ele venceu 10 10 Galaxys Godzillas E ele nem precisou ficar na forma total dele O que, Rex? Ah, você veio aqui me morder, né, seu chato? Me lasquei Espera aí Lembra que você disse Que você se morderia Se o Guardião do Sol vencesse? Que isso, Rex? Eu não falei isso não Que isso, hein? Não falei, não falei Por que que você abra a boca Que você vai me morder? Por que que ele vai me morder? Por que que você me mordeu, Rex? Porque você disse que ia se morder E não se mordeu, seu mutiroso E comentem aí já Vocês querem que eu faça um vídeo De mil, mil, mil Galaxys Godzillas contra Um Guardião do Sol Comentem o que vocês acham E será que o Guardião do Sol Vai conseguir vencer de mil Galaxys Godzillas? Comentem aí também Que criatura vocês acham Que será capaz De derrotar O Guardião do Sol Não se esqueça de comentar Eu não sei Mas eu sei que Vai ser difícil Derrotar o Guardião do Sol Porque ele é muito poderoso Que é isso, Guardião do Sol? Você é muito poderoso E aqui está O campeão Parabéns E o Guardião do Sol Você conseguiu vencer Só me dar aqui, meu Nossa Pra que ser ignorante? Só porque eu não torci pro você Você está sendo ignorante Nojento Que é isso, hein? Vou te deitar na porrada Ô, Casey, Guardião do Sol Não me deita na porrada não Era pegadinho Que é isso, hein? Pegadinho Não me deita na porrada não Me lasquei E eu tenho uma notícia Importante pra vocês Não se esqueça de se inscrever No canal Clique nesse botãozinho vermelho Escrito inscreva-se E ativa o sininho Que é isso, hein? Ativa o sininho E like no vídeo também Não se esqueça do like Que é isso, hein? Você não é magenta, hein? Vou te deitar na porrada Me lasquei